Cresce Cherokee, essa é a Cherokee da Cresce, a balete da Cresce, ela tem a melhor precisão do tiro, dá uma olhada no acabamento, que arma top, guia da flecha, dois elastros, o sistema dela, a flecha dela não cai, quando fica de cabeça, fica ao contrário, ela tem um imã no cabeçote dela, vira ela de cabeça para baixo, que ela não cai, faz ela fixar aqui, tem um imã que prende ela no cabeçote, bem bacana. Acabei de sair da água e a intenção nesse vídeo que eu quero que vocês assistam até o final é só o teste dessa arma Cherokee da Cresce, Cresce Cherokee, vamos aí para as imagens no vídeo. Agora estou mostrando essas armas, então aqui a manutenção das armas, são as armas que eu geralmente uso e são algumas armas que são mandadas por aluno para que eu possa fazer um upgrade, tem arma antiga, tem arma mais nova e tem arma que eu consegui inovar, mudando coronha, mudando ligas e melhorando o sistema de terminal. Música A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Gostou do vídeo? Faça parte aí da comunidade Fronteiras Sub. Um abraço e boas artes.